Marcos Medeiros ou Chefe Medeiros. Esse cara apareceu nos grupos de Facebook apresentando alguns itens de colecionismo, de álbuns e figurinhas, vendendo preços aleatórios de coisas aleatórias. Ele tinha bastante coisa, que ele estava na casa da mãe dele, achou algumas coisas, precisava vender para levantar uma grana, porque ele não estava mais afim de colecionar. Esse cara sempre colecionou, coleciona alguns anos já. E agora essa aparição dele, após algum tempo, para vender essas coisas, o cara veio, não sei se mal intencionado, não sei se veio já de caso pensado, ou aquela frase famosa, né? A oportunidade faz o ladrão. Mas como um amigo meu me disse, não faz o ladrão, na verdade revela o ladrão. Bom, vamos lá. Eu conversei com ele sobre alguns materiais que eu teria interesse. E aí a gente fechou o negócio, ficou uma conversa, na verdade, longa, e eu particularmente não compro nada, cara. Eu costumo não comprar nada de quem eu não conheço. E dele eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dele. Mesmo estando no colecionismo, não tinha ouvido falar nada dele, que ele é mais das antigas. E aí ele passou alguns contatos de referência, eu falei, cara, não vou entrar em contato nenhum. Se você quiser, você manda o material para mim, chegando para mim, eu passo o pix para você, fechou. Caso não, deixa quieto. E ele insistiu, 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 até que veio um cara, gente boa pra caramba, e falou, Léo, eu conheço ele, ele é colecionador das antigas, já fiz negócio com ele lá atrás, nunca tive problema. Por ele, por essa referência, eu acreditei. Aí o cara falou muitas coisas, cara. A gente conversou, conversou pelo WhatsApp, olha só. Ele me mandou bastante áudio, falando até de valores, de família. Eu vou acreditar nesse cara. Eu vou até achar a parte aqui, para vocês, que ele fala de família, mano. E se eu for ir para o Marcos Medeiros, que não é o colecionador e também não é o profissional chefe Medeiros, cara, eu tenho família, eu tenho filhos e tal, onde eu fui criado num berço muito justo e verdadeiro. E nele, eu tenho um amigo, que é o papai lá de cima, aonde ele não deixa que nada de mal aconteça. Então, o Marcos Medeiros tem esse tratado com o papai lá de cima, entendeu? Eu nunca faço a pele em ninguém, eu nunca a pele de não é meu, eu nunca faço mal, porque eu sei que eu estou sendo protegido por esse meu amigo aí. É, quem não está protegido sou eu, né? Porque ele nunca passa a perna em ninguém. Passou em mim só, né? Em mim não, vocês vão saber. Ele passou a perna não só em mim, mas em alguns amigos aí já. Já foi desonesto com outras pessoas, que agora, quando a gente solta o nome do cara nos grupos, a gente fica sabendo o quão gente boa ele é, o quão o trato dele com o papai do céu é justo. Hipocrisia, né? De certa forma, até covarde. Então, eu saí do Facebook e vim aqui no WhatsApp conversar com ele, cara. Conversamos bastante. Olha só que agora não tem mais a foto dele aqui. Então, agora eu acho que o cara me bloqueou também de vez aqui do WhatsApp. Ele não tinha me bloqueado ainda do WhatsApp, mas agora, pela noite, eu já percebo que sim. E aí, beleza. A gente negociou e tal, passei o valor para ele. Tá aqui o valor, Pix realizado, R$250. Foi o valor que eu acordei com ele. E ele ficou de me mandar no dia 13 de setembro, que é segunda-feira que passou. Então, vamos lá. Passei os R$250 para ele na sexta-feira, no dia 10. Dia 10 de setembro. Beleza, passei tarde, não ia dar para ele mandar. Ele ficou de me mandar na segunda-feira. Tranquilo, tranquilo. Na segunda-feira ele me manda mensagem. Fala, Léo, parei agora aqui para respirar, peço perdão, pois não consegui ir no correio. Estou acelerando tudo hoje para ir amanhã, na terça. Perdão aí, Léo, mas fica tranquilo que está tudo ok. Muito obrigado pela compreensão, estamos juntos. Boa tarde, tranquilo. Fico no aguardo. Tranquilo, cara. Não falei nada. Suave. Na terça-feira, nada de satisfação. Nada de falar nada. Na quarta-feira, nada também. Duas horas da tarde e na quarta-feira eu mandei. Boa tarde, e aí? Deu certo ontem? Não, Léo, não consegui ainda, meu. Tomei um cano aqui de 450 conto, velho, o cara se sumiu. E preciso de ter no mínimo, acho que uns 30, 40 para te enviar. Eu tenho que pegar o Uber daqui até a coisa... Tudo eu ia fazer ontem isso, e o cara não me enviou, me congelou, para para hoje. Chegou hoje de manhã, eu fui ver, o cara não tinha foto no WhatsApp, achei estranho. Fui procurar o cara no Facebook, não tinha mais o cara. Achei estranho, né? Também não tenho mais a sua foto aqui no WhatsApp, nem no Facebook. Então assim, ele gastou meu dinheiro e não tinha mais dinheiro para depositar. Então isso na quarta-feira. Bom, aí ó, minha resposta para ele. Viu, mas você vendeu para o cara, você mandou para ele e não recebeu? Não tem nada. E o que tem a ver também o meu? Porque o meu eu mandei o dinheiro para você já. Você não tem dinheiro, o dinheiro que eu mandei para você era para você ter mandado o meu material, né? E aí eu mandei mais áudios para ele, cobrando, explicando a situação, porque não faz sentido nenhum. Eu mandei o dinheiro para ele, não quero saber. Ele tinha que pegar parte do dinheiro e mandar para mim, ponto. Já começou as mentiras. Só que aí, eu vi que num grupo de amigos aí, colecionadores, estavam falando mal de alguém, cara, que estava dando cano na galera, que estava enrolando para caramba. E era dele. Eu fui no privado de um, falei, de quem vocês estão falando? Era do Marcos Medeiros que eles estavam falando. Aí eu fiquei preocupado. Aí na quarta-feira começa a minha preocupação. E aí eu mandei falando algumas coisas para ele, que eu não tinha nada a ver, na verdade, com os rolos dele, os problemas dele. Eu paguei e eu quero receber. Simples assim. Se não, me manda o dinheiro de volta. Mas você gastou meu dinheiro? Eu só quero o material só. E aí ele mandou aqui, ó. Eu mandei 3 horas da tarde. Ele mandou, já escuto. Poderia escutar me dar um posicionamento? 10 horas da noite. Já respondo. Aí na madrugada, ali na quinta-feira já. Estou te enviando amanhã. Apenas relatei um cano que levei somente isso. É que eu não entendi o que houve ao certo. Envia por módulo. Ficará 20 reais. Por que ele precisa de 40 reais? Enfim. Isso quinta-feira. Aí ele falou que mandava na quinta. E aí não mandou também. E vai conversa. Dá-lhe conversa. Aqui para mim ele fala, tens razão, né? Léo. Mas depois ele ficou bravinho. Começou a falar mal de mim. Aí para algumas pessoas que foi tirar satisfação com ele do que estava acontecendo. Aí eu comecei a falar na lata, na verdade. Marcos, pelo jeito não é só comigo que você está agindo dessa maneira. Então eu confesso que começo a ficar preocupado. Estou confiando no envio até amanhã. Conforme sua palavra. Isso seria na sexta. Seja justo com você mesmo. Para depois a culpa não ser minha de tal sangria. Ele começou a falar que eu estava sangrando ele nos grupos. Porque eu estava falando que ele estava... Na verdade a galera estava falando que ele estava enrolando. E aí ele começou a se sentir mal. Porque a gente estava falando mal dele. É sacanagem, né? É como o meu amigo Cadu fala. É o poste mijando no cachorro mesmo. Como é isso, meu? Não estou te entendendo. Onde você quer chegar, Magrão? Cara, eu só quero receber meu material. Era isso. Eu só queria isso. Aí começou com muita palhaçada. Muita conversinha. Muita enrolação. Para mim, morreu. Isso era na quinta-feira. Na sexta-feira... Cara, olha só. Um vídeo que eu fiz com a minha filha. Ele mandou... Será que ela não tem um cofrinho para me emprestar? Cara, o cara... Ah, não tem nem o que falar, né, cara? Que ponto. E aí ele pediu para eu mandar quarenta reais para ele. Para que ele depositasse. E aí eu falei para ele, cara. Cara, eu não mando mais nada. Já fui trouxa de acreditar em você. Gastar duzentos e cinquenta. Você quer que eu mande mais quarenta para você? Eu prefiro ser trouxa de duzentos e cinquenta. E não de duzentos e noventa. Não dá para confiar numa palavra de uma pessoa que não é homem. Não tem palavra, na verdade. Não honra com a palavra. E aí eu até sugeri. Eu vou achar o áudio que eu sugeri aqui. Faz o que eu escrevi aqui. Você falou que estava na sua mãe, se não me engano, né? Empresta dinheiro da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, de... Sei lá. Empresta dinheiro de qualquer um. Empresta quarenta reais. Aí você pode mandar o que você quiser, cara. O que você quiser. Só para acabar com essa palhaçada. O que você quiser mandar. O que você achar que vale quarenta reais, você me manda. Eu não vou nem escolher. Eu não quero nada. Eu não quero nem escolher. Qualquer coisa. Se chegar aqui um clipe, você falar que esse clipe vale quarenta reais, beleza. Chegando aqui, eu mando os quarenta reais para você. Manda qualquer coisa que você tiver aí. Ou seja, eu falei para ele, cara, manda o material. Empresta de alguém quarenta reais. Manda para mim. Assim que chegar aqui, eu deposito quarenta. Aí, nesse valor de quarenta, você manda qualquer coisa. Pode me mandar um clipe. Você falar, Léo, esse clipe vale quarenta reais. Manda um clipe que eu pago quarenta reais. Mas com o material aqui nas minhas mãos. E aí, ele me enrolou na sexta. Me enrolou na sexta. Mandou o fotinho da minha filha e tal. Me enrolou, enrolou. Eu cheguei a um ponto de falar, para mim deu. Eu mandei um monte de mensagem para ele. Ele não me respondeu. Morreu aqui, a conversa. E aí, para mim, já deu. Mandei tudo aqui. Falei até, se ele não me devolvesse o dinheiro, isso é roubo, né? Estelionato. E dá até boletim de ocorrência. E aí, ele me ligou na sexta-feira. Me ligou. E aí, você está me ameaçando? Falei, não, só quero o que é meu. Só quero o que é meu. E falei para ele, expliquei das coisas. Eu expliquei o que aconteceu no grupo, expliquei tudo o que eu estou contando para vocês. E aí, ele falou que na segunda-feira ele me mandava. Para eu não fazer nada, ficar tranquilo, que segunda-feira eu mando. Eu falei, como eu vou confiar na quinta vez em uma palavra de um homem que não tem palavra, que não é homem de palavra. E aí, ele falou, não, fica tranquilo que dessa vez eu mando. Eu falei, beleza. Vou esperar o fim de semana. Vou deixar o fim de semana passar. Na segunda-feira, a gente resolve isso. E, mais uma vez, nada. Hoje, hoje é terça-feira que eu estou gravando esse vídeo. Não mandei nada na segunda para ele. Mandei hoje. Bom dia, me manda o código de rastreio do envio. E aí, ele visualizou tarde isso daqui, tá? Ele visualizou. Aí, vício mania. Lida, 1542 vício. Aquele momento que a gente estava conversando vício. Ele me mandou. Ele leu aqui, para mostrar. Mandei a 75, ele leu 1542. Só leu, não respondeu. Aqui, eu apaguei, porque era um vídeo que eu mandei para o vício. E eu mandei sem querer para ele. Eu acabei apagando. E aí, fiquei nervoso, porque o vício mania estava conversando com ele, cara. E ele começou a falar que eu era mentiroso. Que ele estava tentando resolver de todas as formas comigo. Mas, estava, inclusive, naquele momento falando comigo no WhatsApp. Mas, era mentira. Eu até printei e mandei para o vício aqui. Não está, não, vício. Ele nem visualizou. Na hora que eu mandei o print para o vício, ele não tinha nem visualizado aqui. E aí, o vício viu que ele era um picareta tanto, cara. Tanto que o vício até mandou um áudio para mim. Eu vou colocar ele aí para vocês, ó. Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras do canal. O do Léo. É isso mesmo. Eu sou o vício mania figurinhas. E hoje, eu estou aqui participando desse vídeo do Léo. Infelizmente, é uma situação muito chata, Léo. Uma situação muito chata. Você fazer o Pix de 250 reais para a pessoa. E ela falar para você que ela não tem mais esse dinheiro que ela gastou. Poxa, mas será que qual pessoa que gasta esse valor não tem mais nada? Não tem mais 20 reais para fazer o envio? 30 reais? Então, a gente vê claramente que é algo feito de má fé, né? E não tem justificativa, galera. Infelizmente, é bom para a gente abrir o olho, ficar esperto. Eu fiquei muito triste com essa situação. Eu tentei fazer o meio campo, conversar com outra pessoa. Porque eu conhecia ela há anos. Não era o meu amigo, mas eu conhecia ela há anos. E, infelizmente, é uma pessoa que perde toda a credibilidade em um ato, né? Porque realmente não cumpriu com a palavra. Galera, fique esperto em quem você negocia, Léo. Não sei se esse áudio vai para o seu vídeo, mas é só para a galera ficar esperto. Fiquei muito triste com a situação porque, sim, você fez o pagamento do Pix e, sim, a pessoa não enviou, gastou o dinheiro. E como que ela vai justificar que ela não tem 30 reais para mandar o material? Gente, é uma pessoa já adulta, já. Triste, hein, Léo? Manda um papo aí para a galera, meu querido. Então, a pessoa, na verdade, ela não se prejudica por apenas um ato. No caso aqui, ele se prejudica por vários atos. É que nunca ninguém veio falar. Porque ele já fez rolo com o cara com um iPhone, não cumpriu com total entrega da parte dele. E o cara foi lesado, mas deixou quieto. Ele foi desonesto também com uma outra pessoa, que aconteceu as mesmas coisas. Ele ficava pedindo dinheiro para enviar, que gastou dinheiro e tal. E enrolou, enrolou, depois de 40 dias enviou o material. E foi o material faltando coisas do que ele tinha prometido. Mais umas duas, três pessoas em um grupo, mais duas, três pessoas em um grupo também, postou que ele mandou coisas faltando. Nada conforme o combinado. E aí ele ficou de arrumar essas coisas, enrolou, enrolou e nunca mandou. As pessoas também deixaram quieto por ser pouca coisa. E uma outra pessoa que também foi danificada é a minha amiga Thais, que em uma outra ocasião a gente também compartilhou aí de uma sacanagem de uma pessoa e a gente quase se deu mal também. Só que dessa vez a gente se deu mal junto, Thais. Aquela vez a gente não se deu mal, mas dessa vez a gente junto nos demos mal. E ela mandou aqui, ó, mensagem. Olha só, ele falando com ela. Tô na reza, esse Léo está numa sangria desatada. Cara, eu tô numa sangria? Não, eu tô falando a real. Por quê? A gente tem que divulgar nos grupos antes que você trolle mais pessoas. Pessoas como você, Marcos. Não é pra estar no nosso meio, cara. Em nenhum sentido, nenhum sentido. O maluco vai me infer... Olha só o que ele falou pra Thais. Que o maluco, que eu acho que é eu, vai me infernizar se eu não mandar hoje. E não tenho da onde tirar. Preciso de 50 reais, no mínimo, para ir lá comprar as embalagens, postagens, de alta, tá? Me salva, pelo amor de Deus. Ele pedindo dinheiro pra Thais pra mandar pra mim. Só que, galera, ele não ia mandar pra mim. Ele só ia pegar o dinheiro da Thais, que foi o que ele fez. A Thais mandou, cara. E olha só. Oi, tô tentando. Oi, você é um cara de sorte. Consegui 40, só que não tá indo. Como assim? Foi suado esse, mano. Olha só, Thais. Foi suado. Ela ralou pra pegar os 40 reais pra mandar pra ele. E mandou. A Thais já tinha mandado 115, mais 40. Total 155. Faltou mais 95 pra ela pagar. Ele agradeceu, abraçou o dinheiro dela. Só que ele seguiu pedindo, ó. Sei que não vai me salvar hoje pela sétima vez. Consegue 35 agora? E o 60 amanhã daí? Enfim, no momento agora, veja se tem esse 35. Ele pedindo mais dinheiro pra Thais. Aí chegou o momento que a Thais... Oi, estava pensando. Perdi a paciência. É melhor deixarmos essa compra pra lá. Oi, só vi sua mensagem agora. O que adianta eu fazer de tudo pra conseguir e você não mandar e ainda ficar mexendo, tirando minha paciência? Cara, coitada da Thais, cara. Não precisa mais mandar. Devolvo dinheiro quando puder. Olha só que gente boa ainda. Acreditando que ele vai mandar o dinheiro, né? E olha só. Oi, Marcos. Fiz de tudo pra arranjar dinheiro e você até hoje não mandou e ainda fica perturbando. Dinheiro nenhum paga a minha paz. Aguardo a revolução, devolução do dinheiro, mesmo que em partes e aos pouquinhos. Você ainda pode tentar online, fãs, vender nudes até. Eu não entendi essa parte aqui. As senhorinhas costumam pagar por isso ou tentar vender os produtos em preços mais acessíveis. Pois tá todo mundo. Cara, eu não entendi essa parte de nudes aqui. Mas vou mandar no vídeo aqui. E é isso, galera. Marcos Medeiros, chefe Medeiros, passando a perna em geral aí dentro de coleções. Um hobby que seria pra ser uma brincadeira, um lazer pra gente. Sempre tem pessoas má-intencionadas. E aí, o cara, ele vem já de caso pensado? Ou a oportunidade revela o ladrão? Marcos Medeiros, ele tem Facebook, ele tem Instagram também. Chefe Medeiros, é um chefe de cozinha. Mas é isso. Infelizmente, dessa vez, eu confiei, acreditei. E eu faço esse vídeo pra vocês, pra que vocês fiquem mais espertos. Não façam como eu fiz dessa vez, confiar. Eu descumpri com a minha promessa, que a minha promessa é nunca fazer negócio com pessoas que eu não conheço. E agora eu vou reforçar essa promessa. Nunca fazer negócios com pessoas que eu não conheço, independente de quem der a referência. Foi uma semana, a semana passada foi uma semana doída pra mim. De verdade. Tenso. Eu trabalho com pessoas e atender as pessoas da forma que eu estava, tenso. A pessoa falava comigo e eu não conseguia raciocinar o que ela estava falando. E às vezes eu tinha que perguntar de novo o que ela falou mesmo, porque eu estava com a cabeça em outro lugar. Fiquei tenso, fiquei chateado pra caramba. Não gostaria de jeito nenhum de fazer esse vídeo. Não gostaria de jeito nenhum de ter publicado no Facebook, atentado as pessoas. Gostaria muito, cara, que ele tivesse cumprido a promessa na sexta-feira mesmo. Ou hoje, no máximo, ontem, né? Na segunda-feira. Mas infelizmente ele não cumpriu, me bloqueou. A partir do momento que ele me bloqueou no Facebook, eu já vi que ele é um cara mau caráter, sem dignidade. Conversinha de família, essas coisas, de papai do céu. Cara, você é maior hipócrita, cara. Muito hipócrita, covarde, nojento. Espero que esse vídeo vá pra maior quantidade de colecionador possível. Pra que a gente não caia mais na lábia desse cara. E também fique mais esperto com outras pessoas. Um dos meus intuitos, cara, quando eu comecei o canal, é de alavancar o colecionismo de álbuns e figurinhas. Muita gente vem, me agradece por voltar a reviver essa nostalgia. E eu fico muito feliz, cara, porque eu acho que o trabalho tá sendo bacana. E quem me conhece dentro das coleções, cara, eu tento ser o mais transparente possível. Ao Marcos, eu sinto muito, meu WhatsApp não tá bloqueado você nada, você que me bloqueou. Se você quiser vir trocar ideia de uma maneira humana, eu tô aberto. A princípio não esperava disso, mas depois, aos poucos, conhecendo, ouvindo das pessoas sobre você, eu comecei a ficar preocupado e infelizmente você provou que você é isso mesmo. Espero ter colaborado com o colecionismo ao compartilhar esse tipo de ação. Muito obrigado, galera, e ficamos por aqui.